Também outras reportagens feitas pela CNN Internacional relatam pessoas que fazem relatos sobre os familiares que ainda aguardam por parentes que estão em cativeiro. E um desses relatos, inclusive, é do primo de uma família que conta que um bebê, o Kifir Bibas, de 10 meses, já passou mais de um quinto da sua vida no cativeiro. E ele conta que há uma preocupação muito grande, ele teria sido levado como refém junto com seu irmão de 4 anos, a sua mãe e também o seu pai. Inclusive, um vídeo foi divulgado do momento em que essa família foi sequestrada, foi um dos momentos mais marcantes do dia 7 de outubro, logo depois que os ataques começaram. E nesse vídeo, inclusive, aparece uma cena em que o pai leva uma martelada, a mãe tenta proteger os filhos que não entendem o que está acontecendo. E esse bebê de 10 meses, então, aparece com uma chupeta, enquanto os combatentes do Hamas estavam fazendo o sequestro, então, dessa família. E esse primo relata que eles não sabem, então, qual é a situação. Acreditam que o pai tenha sido separado da família, mas não sabem, então, qual é a situação dessa família e, principalmente, desse bebê de 10 meses. E, para finalizar, Carol, também um outro relato que chega sobre a morte de duas crianças palestinas na faixa de Gaza. A CNN Internacional conversou com Khaled Naban, que perdeu os netos Rin, de 3 anos, e Tarek, de 5 anos. Ele conta que as crianças foram mortas durante um bombardeio que aconteceu de noite. Esse avô relata que seria um bombardeio feito por Israel e ele falou que, na última noite em que esteve com os netos, os netos tinham pedido para brincar do lado de fora da casa, mas, infelizmente, o avô falou que não podia porque tinha medo dos bombardeios que poderiam acontecer do lado de fora e, logo depois, então, a casa foi bombardeada. A mãe que estava com as crianças foi ferida gravemente e ela foi hospitalizada. Depois de acordar, depois dos ferimentos, ela lembrou que ouviu a voz da filha chamando ela depois do bombardeio, não conseguiu se movimentar porque estava presa nos escombros e ela conta, então, da dor muito forte que sentiu, então, porque perdeu os dois filhos, esse avô que, inclusive, cuidava dos netos como se fosse um pai, porque o pai mora no exterior, então, relatos muito dramáticos que vão surgindo também conforme os reféns vão sendo libertados e conforme a guerra ainda continua. Volto com você, cara.